O Departamento Municipal de Trânsito, com apoio da Polícia Militar, vem intensificando as fiscalizações de trânsito aqui no município de Monte Alegre. O objetivo é organizar o trânsito e tirar de circulação as motocicletas que estão com escapamento livre, que perturbam a população. Um exemplo dessas duas aqui, que foram apreendidas na noite desta quinta-feira e já vão ser recambiadas, vão ser conduzidas para o pátio lá da Secretaria Municipal de Obras, onde estão ficando essas motocicletas. Você pode observar que todas as duas motocicletas estão aí com escapamento livre, o que não pode, e muitas pessoas insistem em andar com motocicleta com escapamento livre aqui no município de Monte Alegre. Vou conversar aqui com o coordenador municipal de trânsito, diretor do Demotran aqui do município de Monte Alegre, Laudeni Bacelá. Laudeni, é uma ação que vem sendo realizada pelo Departamento Municipal de Trânsito e também com o apoio da Polícia Militar para retirar de circulação essas motocicletas que estão com escapamento livre, que é proibido por lei. Exatamente, até mais uma orientação até do próprio Ministério Público para que haja essa repressão em cima desses veículos que estão com a descarga dessa situação. Então, para tirar de rua esses veículos que estão perturbando o sossego público. Então, não é só a descarga também, nós estamos também coibindo junto com a Polícia Militar os veículos com carro de som, veículo com som alto também, né? É a orientação para que seja coibida. Então, a Polícia Militar intensifica esse trabalho e traz aqui para o departamento, entrega para a gente aqui os veículos e daí para frente as providências são tomadas aqui pelo departamento. São dois problemas que você citou que são sérios, problema de veículos que estão com escapamento livre, principalmente motocicletas, que tiram o sossego da população. E outro problema é com relação a carros com som automotivos, que também são perturbantes e não respeitam, por exemplo, órgãos públicos, como o hospital municipal, que exige que faça silêncio ali, eles passam em alto volume. O Demutran também, como você já colocou, está fazendo esse trabalho de apreensão. Existem várias normas a ser cumprido com relação a essa questão de som automotivo também. Com certeza. Então, essa orientação ao Partido do Ministério Público, então, hoje, o Demutran, a Polícia Militar, a SEMA, são órgãos que estão autorizados a fazer esse trabalho de fiscalização para tirar de circulação essa perturbação ao sossego público, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho, volta a fluirar. Nesse momento, essas veículos que foram apreendidas foi a Polícia Militar, que fez a abordagem, a apreensão e entregou aqui no departamento para que a gente tome as providências. Esse trabalho, ele vai ter continuidade aqui no município de Montalá? É, diuturnamente, né? A Polícia Militar anda na rua, 24 horas, e sempre que ela localiza, que ela situa um veículo nessa situação, ela faz a abordagem, constatado a situação, ele entrega aqui ao departamento para que a gente tome as providências. O Daniel, o trabalho agora do Departamento Municipal de Trânsito é um trabalho repreensivo, já que já foram feitas várias blitz educativas, mostrando para a população, para os condutores, como é que se deve andar no trânsito, e agora é um trabalho repreensivo. Com certeza, tem situações que quando a gente pode resolver lá no local, a gente somente autua e libera o veículo para que a pessoa faça a correção logo em seguida. Mas tem veículo que, infelizmente, a gente tem que fazer a remoção. Então, essa remoção é feita como o último recurso. A gente não tem prazer nenhum de remover nenhum veículo aqui para o departamento, também a Polícia Militar está na mesma situação, só que tem situações que não dá para resolver naquele local, e eles são removidos para cá. A autuação é a que a gente já usa também como uma segunda opção, mas, primeiramente, a gente procura orientar o condutor para que ele corrija aquela infração que ele está cometendo.